Fala, galera linda do meu coração! Pra quem não me conhece, meu nome é Karol Bresolim, deixei isso aqui, então já pode seguir lá, já pode deixar seu like, comentários, que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês! E hoje, meus amores, eu estou aqui com esse sorrisão no rosto pra mais um vídeo do nosso quadro mais barato versus mais caro, hoje versão bolo de pote 2022. Confesso pra vocês que eu estou ansiosa pra conhecer esses valores, que na realidade o bolo de pote é uma coisa mais barata, né? Individual e, consequentemente, baratinho. Então, bora juntos lá pro aplicativo pra ver se realmente é baratinho e quais são os valores do mais caro e do mais barato. Então, meus amores, é o seguinte, acabei de abrir o aplicativo, digitei bolo de pote e vamos ver o que temos aqui. Bolo branco, bolo de brigadeiro, bolo sensação, ninho, nossa, que delícia, doce de leite. Bom, tem muitas opções, caras e baratas, então vamos ordenar por preço. E tcharam! Começamos aqui com nada mais, nada menos que um papel alumínio. Não entendo que isso tenha a ver com um bolo de pote, mas é sobre isso. Aqui a pesquisa, apareceu o papel alumínio como coisa mais barata. Brigadeiro, que também não tem nada a ver. Tudo bem? Pode ser um sabor brigadeiro? Pode. Água sem gás, bolo de pote sabor brigadeiro, R$ 5,00. Abri aqui, bolo de pote sabor brigadeiro, bolo de massa de chocolate com ganache de brigadeiro. Ele custa R$ 5,00 e como de costume, pedido mínimo do restaurante é de R$ 10,00. Então, vou escolher mais alguma coisa e logo mostro o valor com a taxa de entrega. Então, no final das contas, eu acabei pedindo dois bolos de pote, taxa de entrega de R$ 13,99, taxa de serviço de R$ 0,99, totalizando R$ 24,98. E agora, vamos descer, 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 descer. Esperar um pouquinho aqui pra descer mais, pra encontrarmos o mais caro do aplicativo. Bom, gente, cheguei ao final aqui, as coisas mais caras. Tem uma cesta, tem outra cesta, que no caso não é o bolo de pote. Outra cesta, uma combinação de sushi, entende-se, não entende-se, não tem como. Ganache, sorvete e aqui temos um bolo de pote de 500 gramas por R$ 55,90. Então, aqui temos o bolo de pote de 500 gramas de brigadeiro. Adicionei a sacola, R$ 55,90 o bolo, taxa de entrega de R$ 18,00, totalizando R$ 73,90. Para a nossa alegria e felicidade, os motoboys já estão a caminho com os nossos bolos de pote, o mais caro e o mais barato. E enquanto a gente aguarda ansiosamente, não esquece de deixar seu like. Comentem quais os próximos vídeos que vocês querem ver aqui no canal, principalmente mais barato versus mais caro. Quais alimentos que você amou lá em 2020, 2021 e você quer a versão 2022. E não esquece de se inscrever nesse canal maravilhoso, ativar o sininho, que tá tendo vídeo aos domingos, terças e quintas. Com muitas gloseimas, comparações de comida, várias provas, os lançamentos comestíveis mais doidos. Enfim, tem muita coisa. Eles chegaram. Os nossos bolos de pote mais caro e mais barato do aplicativo. Então vamos lá, vou começar mostrando o bolo de pote mais barato do aplicativo. Esse pituruxo. Gente, ele é muito pequeno, é literalmente para matar a vontade de doce e fim. Eu acho que ele deve dar umas quatro colheres. E acabou. Ele tem aqui uma cobertura de chocolate, os granulados, né, que é de brigadeiro, e o bolinho ali dentro. Ele tem aqui uma calda de chocolate, os granulados, que ele é de brigadeiro, e aqui o bolo, que é bem fininho. Ó, dá pra ver bem que tem a cobertura em cima. Uma pequena camada de bolo e os granulados. E aqui está o bolo de pote mais caro do aplicativo. Esse aqui já é bem maior, bem mais pesado. E ele é, olha, ele tem algumas camadas de bolo e de brigadeiro. Também tem a cobertura de chocolate ou de brigadeiro, não sei, em cima. E os granulados. A parte física deles é muito parecida, né? É um chocolate, uma cobertura com os granulados. Porém, o que muda é o tamanho e, pelo jeito, a quantidade de brigadeiro. Então, bora provar. Então, vamos lá, bora provar. Vou começar pelo mais barato. Vou pegar minha colherzita aqui. Meu Deus, eu jurei que era um negócio cremoso. Gente. O que é isso? Meu Deus, meu Deus. Eu vou quebrar meus dentes. Ou assim? Meu Deus, gente. Ai, eu amei. É um cookie. Basicamente, é um cookie, galera. Olha isso. Eu estou chocada. O negócio está completamente duro. O bolo embaixo é fofinho, viu? Eu vou quebrar meus dentes. Isso é fato. Eu não estou conseguindo quebrar. Quebrei. Bom. Estou com medo. Peguei um pedaço aqui, ó. Tem a parte de cima. Gente do céu. Está despedaçando agora. Ó. Tem a parte do bolo. E a parte de cima. Ó. Para vocês não me chamarem de exagerada. Olha isso. E não fez nada no negócio. Não quebrou. Bom. Indenização caso eu quebre o meu dente. Gosto de queimado. Gosto de queimado. Muito gosto de queimado. Será que foi isso que aconteceu? Queimou e eles tiraram essa parte? Porque ele não tem um fundo, ó. Ele não tem fundinho. Ele simplesmente está cortado, parece. Ô, gente. É... Não sei explicar. Só sei que às vezes o barato sai caro. No caso, aqui, o caro seria se meu dente não resistisse. Hum. Estou com muito gosto de queimado. Não estou entendendo. Porque isso aqui não é um bolo de pote, né? Tipo assim. Ele só é um bolo colocado dentro do pote. Porque o bolo de pote tem toda aquela cremosidade. Aquela coisa. Tchuture, tchutti. E esse aqui? Primeiro que comer ele do jeito que se come um bolo de pote é impossível. Tive que pegar na mão e comer como se ele fosse um cookie. Gente, eu estou rindo. Mas eu devia estar chorando. Porque eu pedi dois ainda. Hum. Eu lembrei disso agora. Ai. Enfim. Deixa eu limpar um pouquinho isso aqui. É assim. Eu fiz sujeira com esse negócio pra quebrar ele. Ai, Jesus. Não é fácil, viu? E agora, vamos ao bolo de pote mais caro do aplicativo. Ele é maior. Podemos perceber fisicamente, né? Visivelmente falando. Ele é muito mais cremoso que o outro. Com certeza. Porque assim, se viesse uma pedra ali, viesse uma pedra nesse. E a gente podia ainda falar que era mais cremosa. Mas, vamos ao que interessa aqui. Que é provar. Olha. É outro rolê, viu, meus amores? É outro rolê. E olha isso aqui, ó. Nossa, que delícia. Que maravilhoso. Essa ima. Nossa. Olha o tanto de brigadeiro que tem lá dentro. Tem muito. Aí sim. Aí, nossa senhora. Que brigadeiro, hein? Meu Deus. Olha isso aqui. O tanto de brigadeiro que tem no meio do bolo. Isso aqui sim é um bolo de pote, tá? Cremoso. Cremoso. Gostoso. O bolo tá molhadinho. Hum. Hum, 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 hum. Caraca, bom demais. Juro pra vocês. Tô chocada. É muito, 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 muito bom. Não tenho outras palavras. Ele é muito cremoso. É um brigadeiro que desmancha na boca. Como que faz? Me responde aí. Pra comparar isso com isso. Tem como? Me diz. Tem como? Não tem como, né, gente? Não tem como. Óbvio. Valor também não tem como, né? Milhões de vezes mais alta. Hum. Muito, muito, muito bom. Eu tô muito chocada. Juro. Eu quero isso pra mais da minha vida. Tanto que tem de brigadeiro dentro. É um negócio assim. Aparentemente eu comprei um brigadeiro de colher aqui, né? O bolo é só um adendo. Que tem muito brigadeiro. Nossa, é muito bom. Eu tô chocada. Olha isso. Um, que o bolo tá super molhadinho. E dois, que o brigadeiro, ele tá tão cremoso que ele se mistura. Tá vendo? Tá meio que o brigadeiro dentro do bolo, o bolo dentro do brigadeiro, uma mistura assim, ó. De milhões. Literalmente. Enfim, meus amores. A conclusão de hoje é. Com certeza, se eu tiver que escolher algum, eu escolho o mais caro. Por mais que seja caro, ele realmente é muito caro. Ele é muito, muito, muito gostoso. Eu prefiro comer uma vez por mês este, que é maravilhoso, do que várias vezes no mês esse aqui. Porque assim, juro, gente. Que decepção, tá? Porque assim, tudo bem, ele é barato e tal. Mas, no mínimo, um negócio assim, que não tivesse torrado, né? Que não tivesse duro, que não quebrasse o dente do ser humano. É uma mistura de rapadura com brownie. Que isso aqui não parece bolo, isso aqui tá estranho. Mas também acho que existem bolos de pote maravilhosos por 17, 18, 20 reais. Que é uma mediazinha ali, que você consegue comer um bolo de pote super saboroso, com brigadeiro maravilhoso, não tão caro e nem tão ruim. Mas enfim, meus amores, eu espero que você de casa tenha gostado. Quem ficou até o final, comenta a hashtag bolo de pote. Eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo, fechou? Beijo, beijo, beijo. Amo muito você. Tchau!